O Corinthians vai jogar fora de casa contra a equipe do São Bernardo, outra partida importante no Campeonato Paulista Dois times que estão muito bem de aproveitamento, o São Bernardo é o segundo no seu grupo e o Corinthians é o primeiro no seu Um tem 13 pontos, o Corinthians e o São Bernardo tem 11 no seu e o duelo é muito forte, muito forte hoje E a gente vai ouvir aqui o Juliano também comentando acerca desse jogo daqui a pouquinho, portanto, fora de casa jogando em São Bernardo A gente vem numa sequência muito boa, são cinco jogos sem perder, isso é importante, isso nos dá confiança, a equipe está ganhando corpo Está ganhando força como grupo, individualmente os jogadores estão crescendo, então a gente está num bom momento E a gente sabe que o jogo é muito importante para dar sequência nesse trabalho que a gente vem fazendo, nesse início principalmente Que é para dar confiança para o treinador, confiança para o nosso torcedor de que a gente vai ter um ano muito promissor, um ano com bons resultados Sem dúvida é um jogo complicado, um jogo difícil, o São Bernardo tem uma equipe organizada, a gente já estudou um pouco o adversário É uma equipe que gosta de jogar, tem jogadores rápidos na frente, habilidosos, então a gente tem que ter atenção com esses detalhes, esses pormenores do jogo Mas agora a gente tem que estabelecer a nossa força, sabemos que somos fortes, temos uma equipe boa e a gente vai jogar fora de casa, mas sempre para vencer Então com esse espírito a gente vai conseguir um grande resultado Aí portanto o Corinthians que entra em campo, hoje o Renato Augusto não joga, a gente tem imagem deles aí ontem O Renato Augusto comemorou o aniversário, 38 anos de idade e o Corinthians vai buscar portanto mais uma vitória hoje Jogando fora de casa contra a forte equipe do São Bernardo, viu Samuel Sintra? Pois é, jogão, o São Bernardo é uma equipe difícil de ser batida, mas é um desafio grande também para a equipe do Corinthians Com certeza!